Tá fácil deixar a sua árvore assim cheia de presentes aqui na Games e Companhia, inclusive pra turbinar o Playstation 2, né? Tudo pro seu Playstation 2. Tapete de dança, volante, guitarra e muitos outros acessórios. Com um precinho que você já conhece. Agora, console, presta atenção. Playstation 3 já é um modelo novo, né? Esse é o Playstation 3 novo, com 250GB de HD, super moderno. Controle original, 1149, 66 juros. Cliente Shop Tour, 8 de 144. 44, é pra correr. Xbox 360? 860 em 6x sem juros. Cliente Shop Tour? 8x de 107,50 sem juros. PSP? 699 até 6x sem juros. Falou que viu no Shop Tour? Ganha 50 reais de desconto. Agora o Playstation 2 todo mundo quer, tá aqui, ó. Esse é preço campeão, 480 até 6x sem juros. Com controle original, falou que é cliente Shop Tour? Paga 6x de 80 reais e ganha um porta CD. Presente bom. Agora, informática, tá vendo aí um monte de acessórios pra vocês? Vem, vai, faz o seu Natal muito mais feliz. Endereço e telefone, vai. Aqui fica dentro do Supermercado Lopes, da Praça 8, o telefone é 3988-0606. Games e companhia, sua árvore de Natal assim, ó, cheia de presentes.